A partir desta quinta-feira, 17 de agosto, será pelo celular, por meio de mensagem, que o agendamento de consultas poderá ser confirmado pelo usuário. É uma forma de lembrete, com informações sobre o horário e o local da consulta. A mensagem será enviada pela própria Secretaria de Saúde. Lilian Brandalize explica que a mudança é o início da implementação de uma nova forma de atendimento à população patobranquense. O aviso das consultas já agendadas. Por exemplo, ele vai na unidade básica, chega lá na unidade básica, naquele dia ele não é consultado, em função de que a equipe faz uma triagem e vê que o caso dele pode ser agendado. Então, vai para o agendamento, esta consulta agendada vai à lembrança no WhatsApp dizendo a data, horário, local e o usuário vai poder dizer sim, eu vou ou não, eu não vou. É importante que os usuários mantenham os seus dados atualizados junto às unidades básicas de saúde, para que esse contato seja possível. Outra preocupação da Secretaria é com a contratação de mais profissionais para atuarem nas farmácias municipais, unidades básicas de saúde e na UPA 24 horas. Foi agora votado o nosso PSS na Câmara, nós já estamos aí tramitando toda a parte burocrática do PSS para tão logo a gente possa colocar esse PSS no edital, lançar e aí um tempo aí para concluir e contratar esses enfermeiros. Nós temos falta também de auxiliar de farmácia, nós precisamos melhorar, ampliar, nós tivemos que fechar aqui a nossa farmácia central ao meio-dia, em função do que nós não temos gente. Também a Prefeitura está preparando aí o concurso público, né, então não sei ainda quanto tempo, mas a gente acha que até aí um mês e meio a gente consegue pelo menos dar um fôlego para a equipe, que está muito difícil tanto para as unidades básicas quanto para a UPA.